Vamos lá, pessoal. Vocês têm perguntado muito sobre variante, mutação, se a gente ainda está sob risco. Está sim, a gente sabe disso, né? A pandemia, ela trouxe essa preocupação, em especial com a quantidade variante, né? Tantos problemas que a gente viu sobre a Covid, né? Agora, grande monitoramento que tem acontecido é ver as junções, ou recombinações dessas variantes, né? Eu já falei aqui, né, da Delta com ômico, que já saiu, né? No caso da Inglaterra, está chamando a atenção deles, né? A fusão, né? A recombinação da BA1 com a BA2, né? Que tem chamado a atenção por ter mais, quase 10% de maior infectividade, mas a princípio eles não viram aumento de gravidade, né? Nem aumento de internação, né? Então, aquele mesmo cenário que a gente já viu na ômico, né? Na BA1, né? Na BA2 a gente também falou disso, né? De aumentar a taxa de infecção sem aumentar muito gravidade e mortalidade. A recombinação de BA1 e BA2 também parece, né? Até infectar mais do que a própria BA2. Então, esse cenário ter sido acompanhado, né? Eles dão muitos nomes, né? Xe, isso aqui, mas não importa tanto pra gente. É só a gente entender que são essas recombinações, hoje em dia, que são motivo de preocupação. Lembrando, nenhum desses motivos de preocupação trouxeram aumento de mortalidade, né? E nem foi algo de mudar alguma conduta que tenha acontecido, né? Inglaterra, todos os países, o que está acontecendo é retirada das medidas, né? Retirada das medidas restritivas, máscara, né? Controle do PCR e tudo isso. Até o Brasil, a Anvisa já recomendou não ser necessário nem mais quarentena, nem controlar o PCR pra entrar aqui no país. Então, o cenário tem acontecido no mundo, né? A gente vai ficar atento. Se tiver qualquer mudança, se alguma dessas variantes, né? Forem ou tiver variante nova, motivo de preocupação, eu falo com vocês, né? Além disso, tem essas recombinações que estão acontecendo, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.